4 de novembro, São Carlos Borromeu Carlos, da ilustre família Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, Itália. O menino revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e pelo temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram os sinais mais positivos da vocação sacerdotal. No ano de 1562, veio a Carlos a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da igreja. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o concílio de Trento. De fato, era o que a igreja mais necessitava, como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que futuramente seria Papa, para a necessidade de renovação da vida eclesial. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos Borromeu sabia muito bem que a caridade abre os corações também à religião. Por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando para si só o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isso não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcibispo praticou. Quando, de 1569 a 1570, a fome e a epidemia, semelhante à peste, invadiram a cidade de Milão, não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria, assim, fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes dos quais ninguém lembrava, consolava-os, dava-lhes os santos sacramentos. Tendo-se esgotado todas as fontes de recurso, Carlos lançou mão de tudo o que possuía para amenizar a triste sorte dos doentes. Mais de 100 sacerdotes tinham pago com a vida na sua dedicação e serviço aos doentes. Deus conservava a vida do arcibispo e esse se aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e ricos esquecidos de Deus. O Papa Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas ao arcibispo, como também recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções. Em resposta a esse gesto do Papa, o governador de Milão organizou, no primeiro domingo da quaresma de 1579, um indigno préstito carvanalesco pelas ruas de Milão, precisamente à hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador, que tanta guerra ao prelado movera e tantas hostilidades contra São Carlos estimulara no leito de morte, reconheceu o erro e teve o consolo da assistência do santo bispo na hora da sua morte. Seu sucessor, Carlos de Aragão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou desse período só dois anos, quando, em outubro de 1584, como era de costume, retirava-se para fazer exercícios espirituais. Teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância, e dizia, um bom pastor de almas deve saber suportar três febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, expirou no dia 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram, São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. Carlos Borromeu foi beatificado em 1602 pelo Papa Clemente VIII e depois canonizado em 1610 pelo Papa Paulo V, que fixou a festa do santo para o dia 4 de novembro. A grande influência de São Carlos Borromeu, pelo que realizou em Milão, serviu de exemplo para que a reforma da igreja acontecesse em muitos outros países, no espírito do concílio de Trento. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Amém.